Hoje à tarde o corpo do vigilante que ficou muito machucado ao cair de uma escadaria no alto do cajueiro em Águas Compridas Olinda. Ele escorregou por mais de 60 degraus e chegou a ficar internado por dois dias no Hospital da Restauração. Moradores estão revoltados porque já haviam denunciado a falta de estrutura do local. Estas foram as últimas fotos do vigilante Uranzildo Raimundo da Silva de 65 anos depois de levar uma queda na escadaria do alto do cajueiro em Águas Compridas Olinda. Nas imagens ele aparece sangrando. O idoso iria visitar a companheira na noite da última segunda-feira quando rolou por mais de 60 degraus até ficar desse jeito. O vigilante foi socorrido para o Hospital da Restauração, onde passou dois dias internado em estado grave. A notícia da morte pegou de surpresa os moradores do alto do cajueiro, onde o urã era conhecido pelo apelido de China. A balada, a companheira diz que a tragédia naquele local já era anunciada pelas péssimas condições da escadaria. Eu tenho uma criança de 7 anos que já caiu aqui, ó. Ela caiu aqui dentro. Minha mãe caiu aí. Aí vai esperar o quê? Todo mundo perder sua vida por quê? Por causa da prefeitura que não pode vir tomar uma providência. Funcionários tinham dado início à manutenção no local, mas o trabalho teria sido mal feito. O lugar dele quebrar e fazer de novo, eles queriam passar só por cima. E o resto, a gente depois era que a gente ia ter que pagar com o pago, né? Como foi pago, né? Ele pagou com a vida dele, né? Eu sei que quem perdeu foi ele. E quem está passando é a gente aqui e a família dele lá do outro lado. De acordo com a prefeitura de Olinda, o problema aqui nessa escadaria teria sido um cano colocado por um morador aqui. Essa pessoa teria quebrado o asfalto para passar essa encanação que, de acordo com a prefeitura, levaria água até a casa desta pessoa. Mas a comunidade aqui no Alto do Cajueiro está negando essa informação. Eles dizem que esse cano foi colocado para desviar a água que cai todos os dias, a toda hora dessa canaleta e estaria prejudicando o solo aqui na escadaria. Esse cano traria água daquele lado da canaleta para este outro, onde haveria menos risco de infiltração e, consequentemente, de acidentes para os próprios moradores. A gente só quebrou para mostrar o serviço que eles queriam fazer. Pode ver ali. A mesma infraestrutura ali que eles queriam fazer, eles queriam utilizar elas para poupar materiais que eles não têm. Três latas de areia e três de brita e dois sacos de cimento. Mesmo assílio de dois sacos de cimento eles levaram. Ontem mesmo nós mostramos aí o que tinha acontecido, a expectativa de que ele conseguisse se recuperar. Infelizmente, hoje trazemos então essa notícia de que ele não resistiu e faleceu. E procuramos novamente a prefeitura de Olinda que deu a mesma resposta. Disse que, diante da constatação da comunidade, a prefeitura reafirmou então que os problemas da escadaria foram causados por uma instalação irregular de um cano de abastecimento de água, como Beatriz falou na reportagem, e que a Secretaria de Obras esteve no local para realizar reparos, mas teve que parar o serviço depois de ser ameaçada por moradores. Por conta disso, a prefeitura disse que o trabalho só será retomado com a presença de guardas municipais.